Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esses pingentes para a árvore de Natal? Vamos aos materiais. Então você vai precisar dos recortes de feltro, que o molde está disponível lá no Facebook. O enchimento acrílico, linha de meada, que eu vou precisar de branco e amarelo, pelas cores que eu escolhi. Fita de cetim fininha ou um barbante, aqui nas cores vermelho e amarelo. Tesouros, fitas para decorar. Essas fitinhas eu vou usar como para pendurar na árvore, você pode usar um barbante serado. Então eu vou começar caseando todas as peças e vou colocar também, já nos lugares determinados, as fitinhas também. Só casear mesmo. E casear e ir enchendo a peça, né? Todas as peças eu caseei toda ao redor, né? Só a bengalinha branca eu não coloquei em enchimento. Aí você fica a seu critério, se você colocar enchimento ou não. Fazendo aquele caseado que nós sempre fazemos com as peças de feltro, né? Se você quiser usar outro tipo de ponto, também pode ser. Caseei todas. Aí vou começar com a estrelinha. Eu achei esse lacinho vermelho aqui já pronto, que eu fiz com fita de gorgurão. E achei que ia ficar legal na estrela. Aí você procura coisas que você tem para decorar. Pode ter coisas com glitter, fitas coloridas, douradas. Como a minha árvore é muito branco e vermelho, né? E dourado. Aí eu sempre coloco, vou para esse lado, assim, de cores. Colei ele com cola de silicone, pode ser cola quente também. Agora o presentinho. Esse lacinho eu não deixei lá no... No Facebook, porque esse é um aplique. Que eu ganhei lá na Mega. Aí eu vou usar ele, então eu não tenho o molde dele. Aí você pode também fazer ele com fita, né? De setinho, se você tiver essa aplicação também. É um recorte. Eu vou colar ele. Agora o sininho. Eu achei uma rendinha verde que eu tinha aqui. Ela é bem delicada. E essa sininha é vermelha. E vou fazer um detalhe com essas duas. Vou primeiro colar a renda, né? E logo acima eu colo a sininha. Para dar o acabamento ali. Você pode fazer vários kits, assim. Para vender. Faz com de diferentes cores. Algumas mais puxando para o vermelho. Outro para o azul. De diversas cores. Para as suas clientes escolherem. Outra cor que está bem alta também é aquele rosê gold. Aqui eu dei um pingo de cola sem querer. Vou cortar aqui que ela já está desfiando. Cortar retinho. E vou colar também. Como eu fiz na... Na pecinha verde, ó. Aí eu vou colar bem em cima. Colei tudo com cola de silicone. Agora, nessa época de Natal, você procura tudo que você tem no seu ateliê de vermelho, verde, de fitas. E pode incrementar. Às vezes um retalho de fita dá um detalhe super especial numa peça. Gosto muito também do dourado para o Natal. Já temos aqui no canal também uma playlist. Só com passo a passo de Natal. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você conferir. Você pode colocar também aqueles guizos que fazem barulho, né? Nesse sininho. Olha como fica. Olha como fica. E agora, na bengala, eu vou fazer ela com a fita vermelha, né? Só vou passar a fita vermelha. Porque eu escolhi usar essa fininha, mas você pode usar uma fita um pouco mais grossa também. Também vou colar com cola de silicone. Dei esse pingo aqui na frente. Agora eu vou fazer tudo num lado só, para a cola ficar toda numa parte só. Cuidado com o excesso de cola, né? E aí você vai enrolando. Esses enfeites eu fiz tudo num tamanho grande, porque a minha árvore de Natal é grande. Mas se você for fazer, pode fazer também num tamanho menor. Aqui eles têm, em média, nove, dez centímetros. Mas você pode ajustar e fazer o molde do tamanho que você quiser. Também ali a fitinha também, se você quiser fazer menor, pode a árvore ser menor também. E fica assim, ó. As pingentes para você decorar sua árvore de Natal. Temos aqui no canal já também um vídeo de bolinhas de feltro. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você conferir. Você pode fazer kits e vender. Fica bem legal, bem interessante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Toque o sino para não perder nenhuma novidade. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!